Entrou um bicho aqui no meu quarto, mas tá tudo bem. Deixa que ele não me ataque. Sai daqui, bichinho. Ai, meu Deus. Sai daqui, bicho. Sai, sai. Tô fazendo live. Oxi. Ah, entendi. Ah, epa. Branquinhas. Finalmente. Então, pessoal. No momento, eu não estou dando aulas particulares. Bom, já joguei um gambito escocês e vou jogar uma italiana. Aqui, muita gente pede pra jogar italiana. Vou jogar uma italiana. C3. Eu gosto bastante de um gambito aqui, pessoal. Que é D4 e quando o peão toma, rock. Porque aqui o único lance pras pretas é cavalo por E4. Esse é ruim. Aqui é instrutivo. Vamos lá. Já fiz essa pergunta nas lives porque essas posições já caíram mais de uma vez. Qual que você avança? D5 ou E5? Aqui é a questão rápida. D5 ou E5? Qual que você avança? Isso, Thiago. Essa foi uma... Esse B4 que você falou é a melhor partida de 2020, tá? Aqui eu não vou pensar muito porque eu tenho pouco tempo, mas aqui, pessoal, você precisa jogar D5. D de dado. Por quê? Se você joga aqui E5, você permite que ele tenha D5 como contra-ataque. Então, D de deus D5, cavalo E7 e agora E5, ó. Você vai apertando, você vai esmagando o adversário. Até que vai chegar um D6 aqui, muito bom. Até que vai chegar um D6 muito bom ali pras brancas. Essa variante é muito conhecida. Deixa eu fazer um negócio aqui. Beleza. É, aqui a posição já é difícil porque chega D6. 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 Pois é, e sabe qual que é o porém aqui? Porque eu acho que ele vai ter bispo G5. Ele não tem F6 pra estar cravado. Tem que jogar cavalo F6, eu acho. E é aqui que chega o barato, né? Eu jogo D3. Esse é um lance que mantém a posição e evita o H6 porque eu jogo D6. 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 E aqui tem pouco espaço, entendeu? Ele tem uma posição de pouco espaço, principalmente o ponto desse bispo. E o plano das brancas aqui é jogar cavalo C3, cavalo D5 e aproveitar a cravada. Então essa é a ideia principal aqui. Deixa eu ver quem que é o próximo da lista, vou falar já. O próximo da lista, pessoal, é o Thiago Ferdinando, que é o Bob T. Depois é a Janete, o Pedro, o Murilo e o Xadrezinho. E vai indo. E so go on. Bom, vamos lá então. Cavalo C3. Vou jogar aqui cavalo D5. Com a ideia de explorar a cravada. E ó, e eu vou explicar pra vocês como que deve jogar as pretas, tá? É, porque aqui o que... Qual que foi o erro dele? E é muito instrutivo essa partida, porque muita gente comete esse erro, tá? Ele jogou cavalo D5, que é um lance bom. Vou tomar aqui. Agora ele tá com o meu bispinho. Eu posso jogar... Aqui... Posso manter o bispo H4, né? Que eu acho que é interessante. Porque eu continuo incomodando e continuo ameaçando o cavalo D5. Mas aqui qual que é o ponto, pessoal? Aqui nessa posição, ele não pode jogar rock cedendo o centro. Quando você vai... Quando você observa que seu adversário vai ganhar o centro, você tem que tomar uma medida um pouco drástica. Aqui esse lance, ele permite o bispo pro F6. Agora cavalo D5. É, cavalo D5 parece bom. Aqui agora eu toco em F6. E vamos ver. Ele jogou esse. Ok, pra defender e também atacar. Eu vou jogar... Eu vou jogar aqui um D5 F3. Pra atacar duas vezes F6. Aqui parece interessante minha posição. Ainda que no próximo lance... É, aqui eu levou esse, né? Vai levar cavalo E7 e recupera a dama. Tinha cavalo E7, inclusive, direto, né? Eu nem precisava ter feito isso. Tinha cavalo E7 direto, na verdade. Mas esse aqui também tá bom. Vai lá. Vai lá. Matovski. Muito obrigada aí. Então, ó, pessoal. Uma coisa importante. Só pra vocês não cometerem o mesmo erro. E que é muito instrutiva essa partida. Principalmente na abertura, tá? Aqui... Aí, G2, ó. Coisa importante. Aqui você não pode ceder o centro, tá? Com o rock. Porque quando eu tomo, as brancas têm uma posição muito confortável. Elas têm o centro e podem avançar e ganhar espaço. Então, o que que você faz pra reagir a isso? Você joga aqui nessa posição cavalo por E4. Anotem aí. Cavalo por E4. Por quê? Parece um lance super estranho. Porque você tá colocando na cara do rei. Mas é a melhor opção. Se você jogar a torre A1, as pretas têm D5. Você defende o cavalo e ataca o bispo. E no próximo movimento, você faz o rock. Então, como que... Como que segue aqui? Ele pode jogar nessa posição. Eu posso jogar DC4 e bispo B6. Essa posição que é super teórica, tá? Dá pra você fazer vários lances aqui de brancas. Mas você precisa jogar o cavalo E4. O Luca falou. E se ele tomar em C3? Pois é. Aí é outro erro. Se ele tomar em C3 nessa posição, eu tenho o lance E5. Que já obriga o cavalo dele a sair daqui. Daí ele tem que se perguntar. Onde que o cavalo vai, né? Pode escolher qualquer casa. Qualquer uma delas, você vai levar um golpe. Vamos? Vamos com o Bob. Agora, finalmente, um D4, né? Tava todo mundo jogando ali. Ah, Trompowski, malandra. Opa, que é isso? Trompowski, malandrinha. Ok, ele não tomou. Vou jogar o E6. E aí, Newton? Jogar com C5. É só você colocar aqui embaixo. Você precisa resgatar o Blitz, tá? E entrar na fila. Eu vou até uma 7 hoje. 7 pouquinho. Mas eu pretendo continuar a lista ainda nessa semana. Talvez na quarta-feira, tá? Então, se você, por exemplo, ficou em... Como próximo, assim, você vai ser o primeiro da próxima vez, tá? Vou jogar aqui, trocar as damas é o que eu quero. Porque aqui eu vou ter B5 e B4 muito rápido, né? Ele não vai conseguir parar isso. Não, mas a gente tá indo rápido, pessoal. Estamos indo rápido. Aqui, eu tenho... Eu tenho pessoa que eu tenho B4 da mesma forma, né? Porque se ele tomar, eu tomaria em C3. E eu gosto dessa posição. Entrou um bicho aqui no meu quarto, mas tá tudo bem. Deixa que ele não me ataque. Sai daqui, bichinho. Ok, tu vai em C3. Ai, meu Deus. Sai daqui, bicho. Sai, sai. Tô fazendo live. O bicho tem o dia inteiro pra voar. Ele vai voar justa hora que eu tô fazendo live, né? Impressionante. Eu não entendo a vida dos insetos. Sinceramente. Ele tem das 8h às 6h da tarde pra voar. Aí, não. Ele vem aqui na minha mesa, né? Impressionante. É impressionante. Opa, pendurou o peão de A2 aqui, meu caro. Ai, meu Deus. Viu, gente? Tenho uma sorte com esses bichos. Agora, acho que bispo A3 ganha. Porque ele vai jogar rei B1 e agora torre B2, né? Inclusive, eu tenho C2 aqui. Mais pragmático, né? Vai ganhar ali. Princesa. Fiz uma daminha. Vamos tomar esse bispinho suculento. Agora... Toma aqui. Dá uma aqui. Deixar a torrinha sem casa. Tá até que tô mandando bem com a fila. Muito obrigadão, ti. Obrigada aí pela partida. Ah, sai aqui, bichinho. Sai, meu filho. Nossa, ele tava na minha perna. Jesus Cristo. Eu tô na plena aqui, né? Vamos para o próximo? Legenda Adriana Zanotto